O MKUltra foi o programa clandestino da CIA nos anos 1950 e 1960 em plena Guerra Fria. O objetivo era ficar à frente da União Soviética nessa técnica promissora que permitiria novos métodos de interrogatório ou de conversão de agentes. Mas para isso, foram utilizados cobaias humanas sem que elas soubessem ou topassem participar. A chave para o controle mental era o trauma intenso, como eletrochoques, abusos sexuais, privações sensoriais ou uso de drogas. Estima-se que 80 instituições ofereceram cobaias ao MKUltra, incluindo a Universidade de Harvard, hospitais e órgãos públicos e militares. A preferência era por cidadãos marginalizados, cujo sumiço não geraria tantas suspendas, como órfãos, presidiários, viciados, prostitutas e doentes mentais. Mas estudantes, militares e até membros da CIA também foram aliciados. Eu sou Sidney Góes e você está no Clacema. Vem comigo que no caminho eu te explico. 5 de junho de 1968, Los Angeles, na Califórnia. Cinco anos após o público e brutal assassinato do presidente John Kennedy, o seu irmão Robert é candidato à presidência. Após um discurso de campanha no Hotel Ambasador, ele é baleado a queima-roupa por um homem chamado Sirhan Sirhan. Nos dias seguintes à morte de Robert Kennedy, o assassino alega não ter nenhuma lembrança dos eventos. Mas e se uma agência independente ou um governo inimigo pudesse criar o seu próprio fantoche? Um líder ou um assassino leal apenas aos comandos implantados em sua mente, que ele seguiria anos ou até mesmo décadas depois? Alguns especulam que as ações de Sirhan Sirhan tenham sido o resultado de um programa similar. Mas seria isso apenas fantasia? O desejo de controle sobre a mente humana remonta ao antigo Egito, e ao que eles chamavam de Livro dos Mortos. 4 mil anos depois, um texto medieval conhecido como O Martelo das Bruxas serviu de manual de instruções para a Inquisição. A influência do antigo texto ainda é sentida centenas de anos depois, na obra de um alemão do século XVIII chamado Franz Mesmer. Em 1776, no palácio do rei Luís XIV, Mesmer convence os membros da corte de que sentiriam convulsões de prazer se tocar em um barril cheio de raspas de metal romuns. Quando muitos nobres desmaiam ou têm convulsões, Mesmer se torna o primeiro a provar a existência do poder da sugestão. Década de 40. O mundo em guerra. Adolf Hitler e os nazistas expandem a obra de Mesmer, na esperança de criar uma raça mestre e obter a dominação global. Drogas psicotrópicas administradas a prisioneiros testam os limites da resistência humana. Combinando hipnoses e alucinógenos como a mescalina e o LSD, os nazistas buscam suprimir totalmente o livre-arbítrio de seus próprios soldados. Felizmente, Hitler é derrotado antes de ter a chance de montar um exército de assassinos sem consciência. Mas após a guerra, os Estados Unidos dão continuidade ao trabalho dos nazistas? Imediatamente após a guerra, centenas de nazistas ganharam a cidadania americana em troca de seus talentos. Em 1947, a Marinha já está ampliando a pesquisa nazista sobre o controle mental. Seu objetivo? O controle completo da psique humana. O codinome do programa é o Projeto Teacher. O Projeto Teacher é cancelado dois anos depois. Mas o programa bem mais sinistro logo toma o seu lugar. O Projeto MK Ultra. O MK Ultra envolve incríveis 149 experimentos diferentes, que testam os limites da mente humana. Outra cobaia, o especialista em armas biológicas Frank Olson, sofre um colapso nervoso após receber uma dose gigantesca de LSD em um coquetel, e acaba caindo ou se jogando de um prédio de 10 andares. Nos anos 70, os boatos sobre o MK Ultra não podem mais ser abafados, apesar de todo o esforço do governo. Testemunhas que alegam ter sido vítimas dos experimentos de controle mental da CIA revelam as técnicas usadas pela agência. Outros métodos incluíam eletrochoque, alucinógenos, privação sensorial e hipnose. O objetivo declarado do MK Ultra era aprimorar a obtenção de informações de agentes capturados. Entre as vítimas inocentes dos experimentos encontravam-se universitários, soldados, prisioneiros e até a esposa de um membro do parlamento canadense. De acordo com o governo, o MK Ultra foi oficialmente encerrado nos anos 70, mas os seus efeitos já vieram à tona. Drogas, hipnose, modificação comportamental, técnicas usadas para controlar o cérebro humano, atos de controle remoto, capacetes de monitoração cerebral. Já podemos encontrar os métodos mais recentes nas ruas, disfarçados como ferramentas para a nossa segurança. Supostamente usado apenas no controle de multidões, os dispositivos acústicos de longo alcance podem ter um papel fundamental na popularização da tecnologia de controle mental. E se o ruído fosse transmitido ao redor do globo? Em todo o mundo, torres de telefonia celular emitem níveis de energia muito superiores aos que os telefones exigem. Mas essas torres isoladas nem se comparam a uma estrutura polêmica, criada em 1993, o Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, ou HARP. De acordo com o governo americano, o HARP é apenas um centro de pesquisas climáticas. Para os mais céticos, é um dos maiores segredos da história militar americana. Muitos afirmam que a instalação é capaz de alterar os nossos pensamentos e ações. Poderia o HARP ser uma das armas secretas do governo na guerra pelo controle mental? Alguns especialistas acreditam que as instalações HARP sejam culpadas por vários fenômenos inexplicáveis, da morte em massa de pássaros a baleias encalhadas e o clima extremo em todo o mundo. Ao redor do globo, agências secretas podem estar controlando seus pensamentos. Através da tecnologia, a identificação por radiofrequência foi criada para rastrear cabeças de gados e animais de estimação. Um chip na orelha do animal transmite sua identidade a um leitor. Pesquisadores fazem experiências com esses tipos em humanos há décadas. E não é difícil imaginar o dia em que esses implantes transmitiriam informações e a localização de seus hospedeiros, mesmo contra sua vontade. Legenda Adriana Zanotto